Você se lembra daquele tempo que o nosso amor era maior? Você se lembra que pressa eu tinha de logo, logo lhe encontrar? Você se lembra daquela rua, daquele chão do meu lugar Você se lembra que toda tarde eu lhe esperava cantar Wendel, pati, 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 paleta Wendel, pati, 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 paleta Você se lembra, daquele amigo, que tinha as tardes sempre só Você se lembra, que ele cantava, naquelas noites de luar Hoje tudo se transformou, tudo se modificou Eu já não moro naquela rua, aquele bar já fechou Nosso amigo se casou, nossa festa se acabou Hoje eu moro num apartamento elegante na cidade 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 Hoje eu moro numa porta mesmo